Amigos, hoje nós vamos falar de Romanos 5, versículo 3. Paulo diz o seguinte, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E o que nós devemos fazer na hora da tribulação? Nos gloriar. Ah, missionário, mas não dá não. O negócio é barato. A tribulação me agita, eu fico nervoso, perco a paz. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo em nós. Você tem que pedir a Deus para poder você produzir esse fruto. Porque senão você não somente se separa de Deus, mas até separa outras pessoas. Sua metade, sua família, e não é isso que Deus quer. Então na tribulação nós vamos nos gloriar, sabendo que a tribulação produz a paciência. Eu vou ser mais paciente, mas não vou negar a Deus de maneira nenhuma e Deus vai me dar essa vitória. Vamos ver essa pessoa contada o que recebeu de Cristo e eu já volto. Eu tenho um peso nas pernas. E como é que você andava com esse peso? Andava assim meio, com o pesado. Então mostra como é que andar pesado aí. Como é que era andar pesado? Andava assim, ó. É. Assim? É. Agora anda normal? Normal. Não tem mais nada, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos orar agora, Pai. Estamos orando, clamando, pedindo, exercendo a autoridade. E eu quero ver a tua mão operando de um modo muito poderoso. Pai, estenda a tua mão para curar, para libertar, para transformar, para modificar. E tudo isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Bom dia. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o Youtube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.